Fala pessoal! Tudo certo com vocês? Galera, peçam uma alegria pra gravar esse vídeo de hoje Você até briga, vamos amor, vamos gravar logo, vamos gravar logo Mas saiu! Hoje nós vamos fazer o vídeo das comprinhas que nós fizemos para Natal E também vamos decorar a nossa casa com essas coisas que a gente comprou Então a gente tá muito feliz porque sempre foi um desejo nosso Ter uma árvore, decorar a casa Assim, uma decoração singela, tá galera? Ainda não era a decoração Nossa, que decoração top, mas tá valendo Sim, já é um grande passo, a gente vai ter uma árvore de Natal A gente nunca fez uma árvore de Natal Então bora participar dessa experiência com a gente Mas antes de tudo galera, não se esqueça de deixar o like O like é super importante pra mostrar pra gente Que vocês gostam muito do nosso conteúdo E pro YouTube compartilhar muito, muito mais Isso aí, é novo por aqui? Ainda não é inscrito? Ó, já se inscreve aqui embaixo, não perde tempo E também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Fechou? Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo Bom galera, nós fomos numa loja aqui em Pereira Comprar essas utilidades Natalinas e tudo mais A gente primeiro de inicial ia fazer a compra no Shopping Só que o prazo de entrega tava muito demorado E a gente tá em cima, né? Não se estamos atrasados Estamos atrasados com essa decoração de Natal Inclusive minha sogra já falou Nossa, tá tarde pra montar essa árvore aí Mas antes tarde do que nunca, não é verdade? Bora lá mostrar pra vocês o que a gente comprou Bom, vamos começar mostrando aqui, ó Essas bolas Natalinas Que tamanho que é, amor? Essa aqui, se eu não me engano, é 6cm Ó, ela é vermelha, tá vendo? E aí tem 3 modelos Tem uma que é brilhosa, uma mais fosca E essa aqui que é com glitter, tá vendo? Aí vem 9 bolas E o valor dela foi R$32,99 Que cacetada, né? É, mas é o valor até que tava na internet, amor É, essas coisas Natalinas são bem caras, realmente, né? Acho que não tem muito pra onde correr Mas que nem eu falei pra Lu Essa árvore tem que durar pro resto da vida Não, é assim Como é a nossa primeira árvore e tal A gente não sabe se comprou A quantidade certa, né? E com o passar dos anos a gente vai incrementando a árvore Porque a gente fica caro Fica caro Depois é só ir comprando os adereços, né? O mais grosso, pelo menos, a gente comprou Depois só vai incrementando Nós compramos dois tubinhos desse Dois tubinhos desse vermelho E compramos também, ó Um dourado, né? Que é o mesmo modelinho aí, ó Vem 9 E é o mesmo valor também A gente quer fazer a nossa árvore Como vocês já perceberam Nessas duas cores Vermelho e dourado Bem classicona Bom, a próxima coisa que a gente comprou também pra decorar Foi essa flor aqui Que eu não sei se vai na árvore Porque nós compramos o negócio pra fazer laço, né, mano? É, vamos ver como que vai ser A coisa que a gente põe na... Acho que chama bico de papagaia, né? Ai, gente, que dói Eu tô doida por uma florzinha como essa Só que cheia de dourada E cheia de glitter, sabe? E tinha na internet Mas o prazo de entrega não tava dando certo Então, na cidade eu encontrei essa daqui Se não for pra árvore Vai pra algum buquezinho que eu vou colocar por aí na casa E vai dar certo É, decorar no dia da ceia e tal Foi, amor Tá valendo Se eu não me engano foi R$7,99 Isso, isso que vale Bom, essa aqui foi a maior facada que eu achei da minha vida E assim... Meu Deus, é o doido do Natal, né? Pior É uma saia, né, pra colocar... Saia que chama? Saia de árvore Saia pra colocar no pé da árvore, né? Quando fica o pé aparecendo Vamos lá, tem um detalhezinho aqui, meu amor Ó Gente, uma flanela dessa Quase R$50,00 R$42,00, galera Isso sim vai durar a vida inteira A sogra vai ver esse vídeo e eu penso assim Porque vocês não mandaram fazer, cacete Vocês me davam esses R$50,00 Eu pensei nisso, mas a gente tá sempre empolado Outra coisa que a gente comprou foi esses gorrinhos de Natal Sim Que é pra gente tirar foto Jingle Bell, Jingle Bell Não é bem o que a gente queria, né, galera? Tá ótimo É um bem baratinho Olha, tá top Eita, no meu ficou apertado Jingle Bell, Jingle Bell Aí a mamã vai ficar de todo mundo Ficou apertado Eu fiquei parecendo um duende, olha aqui E claro, a gente não poderia deixar a Amorinha sem Nós compramos um desses que tem esse bico de pato, ó A gente vai dar um jeito de colocar no cabelinho dela Pelo menos pra tirar uma foto Ih, essa facada tá um pouquinho maior R$7,00, gente Uma porcaria desse Gente, tá muito feio esse gorro meu Não ficou legal, não Põe a orelha pra dentro? R$2,99 Não, foi R$2,49 R$2,50 R$2,50 R$2,99 Então é, assim, a aparência vai ser mais cara, né? Eu achei É Mas acho que tá ok É, vamos ver A qualidade, né? Aí compramos também essas quatro bolinhas maiores aqui, ó Douradinhas Tá parecendo meio prateada aí, mas ela é dourada, tá? Essa aqui é a de 8 centímetros E cada pacotinho desse com dois custou R$3,99 Ok também, né? Aí, galera, compramos aqui, ó Essas duas fitas, né? Que a moça sugeriu lá pra gente poder decorar também Isso, porque a gente estava atrás da flor Como a gente não encontrou a flor, ela falou, então põe um laço É, faz um laço aí, ó Essa aqui, que ela é vermelha com dourado E essa aqui, que ela tem umas florzinhas aqui, tá vendo? Verde, vermelho, dourado Essa aqui custou R$5,99 Seis pila E essa R$6,99, né? É, não é mais grossinha que a outra E pra fechar, eu ia falar pra fechar Mas não, ainda tem a árvore que a gente vai mostrar pra vocês Compramos duas unidades, ó Dessas, desses pisca-piscas aqui, né? A gente pegou aqui com o preto A gente pegou, ela é amarelinha, né? Com um fiozinho verde, né? Vai camuflar na árvore, vai ficar linda Vai ficar top Cada uma dessas tem 5 metros, amor 5 metros, a moça disse que pro tamanho da árvore dava certo E cada uma custou R$7,99 Isso Agora, por último, mas não menos importante Na verdade, é o mais importante, né? Porque senão a gente ia comprar A nossa árvore Que a gente nem abriu ainda Mas bora lá abrir Que a gente tava mega ansioso Ai, eu espero que ela seja bonita É, quando a gente comprou, galera É, no anúncio É uma árvore de 1,5m E dizia lá que era 1,400 galho Então é pra ser bem cheia, né? Vamos ver, né? Tomara que seja igual da foto Vamos ver se vai dar certo esse rolê Bora lá montar essa árvore, então Bom, galera, então a nossa árvore a gente vai montar nesse cantinho aqui Onde fica essa planta aqui Que eu acho que o da sala é o lugar mais É... Viável pra ela ficar, né? Então a nossa cocô, não sei o que, vai fazer É exameliocuca Examiocuca, sei lá Eu pego, amor Você quer mostrar que é forte, hein? Vamos lá, vamos lá Tchau. 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 Olha como que ficou a árvore. Resultado final. Gostamos, hein? Achamos ela bem cheia, assim. Igual estava na foto, realmente. Tem que dar umas alinhadinhas ali, né? Nos galinhos. Primeira vez que a gente faz. Minha sogra ficou agoniada ali. Resolveu vir dar um help. Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Ela disse que não estava dando conta, não. Mas top. Agora bora enfeitar ela, né? Vamos ver como vai ficar. Tchau. 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 Ó, galera. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente já tinha aqui em casa, né? Essa guilanda é do Natal passado. Eu e o Robson aqui fizemos. E, assim, a gente queria muito uma árvore de Natal, mas ano passado não deu. A grana estava mais curta do que esse ano. E, aí, nós falamos, ah, então vamos fazer, né? Então, o que nós fizemos? Fizemos com conduíte. Eu lembrei de muito tempo atrás, quando eu era criança, eu fiz uma guirlanda e minha mãe jogou fora esses tempos, porque não aguentava mais. Mas eu lembrei que a gente fazia com conduíte e deu super certo. E ficou esse resultado. A gente colocou esses docinhos aqui de açúcar, só que é enfeite, né? Papai Noel com a pinha, né? Aqui, ó. Paz, amor, fé e um Feliz Natal. Prosperidade e um Feliz Natal. Aí, colocamos umas bolinhas aqui pra enfeitar. E ficou assim, bem bonitinha. Aí, aqui, são alguns pisca-pisca. Acho que esse é colorido, se eu não me engano. E aí, a gente colocou na Samambaia ano passado, se eu não me engano. Aqui tem uma espinha, ó, que o Robson pegou na estrada, no lugar onde a gente sempre passa. Ele pegou, a gente colocou pra enfeitar a mesa na ceia de Natal, que é bem bonito. Esse ano nós vamos fazer. E aí, vocês acompanham com a gente. Aqui tem umas bolinhas também. Acho que ficou na decoração da mesa. Aqui mais pisca-pisca, mas isso aqui a gente usou no Xabar. Mas a gente vai usar também de qualquer forma a decoração. E aqui é um sal grosso que a gente usou pra decoração também. O Robson guardou. Ainda bem, amor, que você lembrou. Eu achei que isso a gente ia precisar comprar. Foi isso. É isso que a gente tem de decoração. O Robson guardou. O Robson guardou. Tchau. 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 Galera, minha sogra tá aqui na produção dos lacinhos, porque é ela que manja essa arte. Tá ruim o negócio aqui, hein? Vai ficar legal. Tchau. 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 Tchau.